Fala pessoal, chegando nessa terça-feira após anúncio de Enervalência, coisa boa né? Foi esse anúncio de um dos melhores centroavantes da atualidade do futebol mundial, mas aí surge aquela dúvida, quem mais o Inter vai contratar, como estão as negociações? Afinal, agora, no início do próximo mês, do mês de julho, reabre a janela de transferências e com certeza o Internacional vai reforçar ainda mais o seu elenco. Então, nessa terça-feira eu apurei informações sobre três jogadores, Vitão, Bruno Mendes e Carrascal. Conversei com o empresário, conversei com o dirigente do Inter e nesse vídeo vou atualizar então essas três situações sobre o mercado do Internacional, mais especificamente sobre esses três jogadores. Lembrando que esse canal tem o super apoio da KTO e tem uma barbada pra ti, hein? Tu que ainda não tem conta na KTO, é bom de aposta, bom de palpite, cria tua conta lá com o cupom LENON. Usando o cupom LENON, na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. 20% extra a mais por conta da KTO pra impulsionar ainda mais esse teu início lá na KTO. Lembrando que a KTO é uma casa super segura, paga na hora, paga bem, via Pix, tu saca, cai na hora teu dinheiro na tua conta. Então, cria tua conta lá, o link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos lá então começar atualizando este mercado do Internacional, começando pelo Vitão, que já tá por aqui. O Vitão que tem contrato de empréstimo somente até o final desse mês de junho. Havia aquele receio de o Inter não conseguir comprar o jogador, não ter o dinheiro pra comprar o atleta, mas a FIFA, como vocês já sabem, prorrogou aquela medida que pode prolongar o empréstimo dos jogadores devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Com isso, Vitão vai sim renovar o seu empréstimo com o Internacional até o final de junho do próximo ano. Ou seja, um vínculo de mais um ano com o Internacional. O Inter espera já resolver essa situação em definitivo durante essa semana, pra quando voltar, depois desta parada da data FIFA, já estar com a situação resolvida, tudo tranquilo em relação ao Vitão. Mas hoje, a tendência 99% é de que Vitão siga no Internacional, renove o empréstimo por mais um ano com o Clube do Povo. Agora, Bruno Mendes, zagueiro identificado com o Internacional, foi muito bem por aqui, estava bem adaptado em Porto Alegre, mas o Corinthians acabou dificultando, exigindo a volta e ele voltou pra lá. Conversei hoje à noite com o Rodrigo Lopes, ele que trabalha junto com o Pablo Boscelli, como empresário de Bruno Mendes, e questionei, como está a situação do zagueiro? Vai renovar com o Corinthians? Não vai? Vem pro Internacional? Já houve sondagem por parte do Inter? Há negociação com o Inter? Porque muito se fala dessa situação envolvendo o retorno de Bruno Mendes pro Internacional. Ao mesmo tempo que, informações que eu tenho de dentro do clube, constam que sim, o Inter procurou o Bruno Mendes, conversou com o Bruno Mendes pra um possível retorno, Rodrigo Lopes, empresário do jogador, me afirmou que está trabalhando com o Corinthians com tranquilidade pra renovar o contrato, ou seja, o empresário disse que neste momento há uma negociação com o Corinthians, há uma tendência com o Corinthians de o jogador renovar o seu contrato por lá. Me afirmou que não há absolutamente nada com o Internacional. E pra encerrar a situação de Jorge Carrascal, por que eu vou falar dele? Porque algumas páginas do Internacional nas redes sociais começaram a ligar o nome dele ao Inter nos últimos dias, que ele poderia ser um possível reforço do Internacional nesta próxima janela de julho. Ele que era do River Plate, tem 25 anos de idade, hoje pertence ao CSKA, inclusive foi falado que como o Mário Fernandes pode voltar a atuar pelo CSKA, o CSKA teria que pagar uma multa pro Internacional pra ter o jogador. E que o Inter poderia bater parte desta multa, bater parte deste valor em uma troca por Jorge Carrascal, então que ele seria um alvo do Internacional nessa próxima janela de transferências. Curiosamente, ele também é agenciado por Rodrigo Lopes e Pablo Bocelli, os mesmos empresários de Bruno Mendes. Então, questionei também sobre esta situação, se há alguma negociação, se há alguma sondagem por parte do Inter pelo jogador. E Rodrigo Lopes, neste caso, foi extremamente enfático. Disse que não houve sequer procura do Internacional por este atleta. Segundo ele, não há absolutamente nada entre Internacional e Jorge Carrascal. Então, essas são as atualizações em relação a estes três atletas, porque quanto mais se aproxima a próxima janela de transferências, mais nomes vão sendo especulados. Então, tenho buscado mais informações, informações com fontes do clube, como foi o caso do Vitão, que eu fui atrás, informações com empresários, jogadores, como foram os casos de Bruno Mendes e Carrascal, para trazer a informação concreta, a informação correta aqui para vocês. Até porque eu sei, porque além de jornalistas, também sou torcedor colorado. Eu sei como a gente fica apreensivo, como a gente fica ansioso esperando por mais reforços. Então, estas são as situações atuais destes três jogadores, Vitão, Bruno Mendes e Carrascal. Se tu gostou do vídeo, já deixa o teu like nele, que ajuda bastante com o YouTube. Também te inscreve no canal, caso não seja inscrito, e ativa as notificações no sininho. Lembrando, todos os dias também tem os vídeos curtos aqui do canal, na aba Shorts, com tudo o que tu precisa saber sobre o mundo do futebol nacional e internacional. Vídeos diários por aqui, então te convido a conferir também por lá. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!